No último vídeo, último episódio, passeámos no peso da régua. Estamos de férias. Estamos em família em três autocaravanas. Começámos no norte e vamos rumo a sul. Um dia e uma noite em cada cidade. Hoje, viemos nos divertir em Santa Maria da Feira, na Feira Medieval. À chegada, a PSP nos indicou um descampado. Para estacionarmos e passarmos a noite mesmo ao lado da feira. Como sempre, estamos fomeados e sedentes. E ficamos surpreendidos com a quantidade e a qualidade. Já os espetáculos não nos surpreendem. Sabemos que em Santa Maria da Feira são sempre com grande qualidade. E entreguei a vossa alma, adeus! Por Portugal! 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 Vamos lá, vamos! Atacar! Lanças! Já está aí com a malaria, homens! Existem espetáculos em todos os cantos da Feira Medieval. No resto da Feira Medieval, também encontramos atividades e divertimentos. Encontramos lojinhas para compras e também encontramos bares. Encontramos muita, muita gente por toda a parte. E divertimos-nos imenso. E depois de uma noite bem dormida, retomamos a viagem rumo a sul. Próxima paragem, Nazaré. Ser vagabundo tu também. Acompanhe as nossas aventuras e inspira-te. Faz cócegas aos algoritmos. Põe em gosto, partilha. E para não perder os próximos episódios, subscreve o canal. Ser vagabundo é bom. Para não perder os próximos episódios com os próximos